Obrigado pelo acolhecimento. Foi um enorme prazer estar aqui esta noite com você, compartilhar um momento tão especial que é Natal. Às vezes, a preocupação da vida nos deixa pensar na outra forma. Agora, esquecemos de enxergar a sociedade, nosso meio ambiente, nosso narco. Por isso, que hoje a gente precisa, com um pouco de consciência, enxergar e ver nosso retorno. Enquanto a gente está aqui, tem pessoas sofrendo, talvez com fome, talvez numa situação muito pior do que a gente está pensando. Essa noite, essa cena é pra vocês, pensa um pouquinho no mundo, numa cidade bem melhor, num vento, numa cidade tão maravilhosa. Por isso que a gente está aqui, pra compartilhar esse momento tão maravilhoso com você. Então é Natal. Natal seria muito bem melhor quando a gente chega um, ajuda quem está precisando. Hoje, a gente está aqui pra ver tudo isso que está precisando no parto, pra ver como podemos ter um Natal muito bem melhor. Que esse Natal nos traz tudo o que a vida tirou de nós, em pensando no meio ambiente, nos mais vulneráveis, para construir uma cidade melhor, um Brasil muito melhor. Em nome de todos os haitianos, em bem todos os haitianos, em bem todos os haitianos, no Brasil inteiro, queremos desejar a vocês um Feliz Natal. Feliz Natal. É uma breve apresentação, mas eu acho que tem esse sentido, um sentido. Não sei se você estava assistindo bem, as crianças, alguns brincando, um ficou fora, parece que estava com fome. E esse árvore de Natal, com tudo o lixo, as pessoas estão jogando no chão, com um pouquinho de consciência. Para enxergar nosso próximo, nossa cidade, para enxergar o mundo, as crianças, que seja branco, preto, vermelho, amarelo. E nós precisamos de um espaço para cada um de nós, por isso que a gente, a partir dessa cena ali, mostra um pouquinho, para você. E os haitianos são muito grátis, obrigado por ter recebido nós aqui, a gente está sentindo bem em casa. Obrigado Brasil, obrigado a cada um de vocês. Feliz Natal.